Pessoal, estou aqui no Terminal de Abacuara. Dentro de acesso ao metrô, a rodoviária de Abacuara, no Terminal de Rondos do Sabé. Olha o povo aí, ó. Aqui o elevador veio, vou mostrar para vocês. Aí para pegar o metrô lá, na frente eu desço aqui essa rampa ainda. Ah, eu vou pegar o elevador agora, está vendo?